Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Diego Tardelli, o craque de tantos gols, junto dessa trajetória do santo, marcar o gol dele. Lateral para o Marrone, o Marrone é muita bola, gente. O Marrone merece demais ter mais oportunidades nesse time. Ele aprontou um salseiro na grande área da equipe da URT e cruzou para o meio. Onde tem que estar sempre o 9, o matador de gols, o craque, aquele que já fez 111 gols com a camisa atleticana. Diego Tardelli Martins empurra de carrinho para o fundo das redes do Renan Rinaldi. Vai abraçar todo mundo, recebe o abraço de São Vitor e vai carinhosamente abraçar também o médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar, quem operou o Diego Tardelli junto com a equipe do Galo, o doutor Otaviano, enfim, todo mundo do Galo. Tentando para o Savinho, Savinho driblou primeiro, chega a cobertura, Zaratio, Zaratio, Bolaça, Zaratio, invade o Galo, tem chance, quem sabe agora bateu lá dentro! Lá dentro! Lá dentro o Marrone! É gol de felicidade! Gol de Marrone! Gol do Atlético! É gol do Galo! Linda jogada de passe do ataque do Galo, começada pelo Zaratio! Uma rolada me pareceu do Caleb, com açúcar e com afeto para Marrone. Marrone lá dentro, 2 para o Galo, 0 para o R. Assistência espetacular do Caleb, recebeu ali na meia lua a bola do Zaratio, percebeu que a marcação tinha saído toda nele e o Marrone estava entrando livre pela esquerda, deu só um tapinha de lado sem nem olhar. E aí o Marrone cara a cara com o goleiro Renan Rinaldi, não perdoa! Marrone é bola, hein? A gente está falando, o Marrone é bola demais, uma assistência e um gol já na abertura do Campeonato Mineiro para o Atlético, 2 a 0! Bola para o Dilan, que bolaça! Quem sabe é Chaporan, domina Chaporan para o drible, vai fazer Chaporan lá dentro! Lá dentro, garoto! Lá dentro, garoto! Galo, 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 nós somos o clube Atletico Mineiro! Tor! Ei, Chaporan! Um contra-ataque, um passe açucarado do Dilan! E ele teve muita tranquilidade na frente do goleiro! Deixou o goleiro, se decidiu, fez um jogo de corpo e rolou para o gol vazio lá dentro! Ei, Chaporan! Parabéns, garoto! Primeiro gol! 1 a 0! Não! 2 a 0! Não! 3 a 0 para o Atlético, primeiro gol do Chaporan, Guinho! Gol de quem sabe, Madeira! Jogada toda maravilhosa! Roubada de bola, o passe do Felipe no meio, o corta-luz do Dilan passou para o... Corta-luz do Marrone, passou para o Dilan, o Dilan meteu em velocidade para o Chaporan, saiu cara a cara com o goleiro, fez o jogo de corpo, passou o pé pela bola, deixou o goleiro cair e aí partiu com o gol escancarado, rolou para o fundo das redes, galo 3! O RT nada e terminou, hein? Atlético, gostamos muito de você, alegria de viver, quando tivemos a vencer, entidade, Venerada fulminou, fantasia nos motivos, de gerações a geração, sentimento, na voz sincera ao viver, na terra dação de medo, e na geração superiço, Venerada fulminou, fantasia nos motivos, de gerações a geração, Venerada fulminou, fantasia nos motivos, de gerações a geração, Venerada fulminou, fantasia nos motivos, de geração, sentimento, Obrigado.